Oi, eu sou o Garibaldo. E eu sou o Abel. Que bom que você está aqui na Vila Sésamo. Ah, e essa é a minha máquina de sons. Vamos brincar de adivinha-som? Ei, ei, tente adivinhar qual é o som comigo, certo? Garibaldo, de onde vêm os sons de hoje? Hum, muito bem, os sons de hoje vêm da cozinha. Ah, muito bem, lá vou eu. Eu toco você, adivinha. Atenção, atenção. Que som é esse, Bel? Nossa, que barulheira. Eu acho que esse som é do... do... Ei, você está pensando no som que eu estou pensando? Hum, hum, Garibaldo? Hum, então esse som é do liquidificador? Não sei, vamos ver se você acertou. Hum, parabéns, Bel, você acertou. Este é o som do liquidificador. Você não me pega não, Garibaldo. Hum, vamos ver. Vamos ao segundo som da cozinha. Atenção, atenção. Bel, que som é esse? Ah, eu conheço muito bem esse som. Ei, e você? Lembrou desse som? Hum, hum, que som gostoso, hein? É o som da pipoca na panela! Oh, vamos ver se é o som da pipoca na panela, Bel. Muito bem, Bel, você adivinhou. Você não vai me pegar não. Ah, não? Então, muito bem, Bel. Tente adivinhar o último som que vem da cozinha. Atenção, atenção. Que som é esse, Bel? Hum, que som esquisito. Toque de novo, por favor, Garibaldo. Hum, muito bem, Bel, muito bem. Vamos lá. Ei, você conseguiu adivinhar que som é esse? Porque eu não consegui, não. Ah, sempre esgotado, Bel. Ah, hum, que peninha. Muito bem, Bel. Então, agora... Vamos conhecer o som. Hum, hum. Hum, este é o meu fantástico cortador e pegador de queijo. Ah, Garibaldo. Hum, isso ninguém adivinha, né? Ah, Belzinha, Belzinha, peguei você. Tchau, queijinho. Ah, é? Peguei você. Ah, é? E quem vai pegar você agora? Adivinha quem é? Sou eu. Sou um de Garibaldo fugindo de Bel. Sou um de Bel correndo atrás do Garibaldo. Eu vou eu. Oi, pessoal. Vamos contar com uma Bel? Vamos! Está pronta para o desafio de hoje, Bel? Estou sim, moço. Está tão quente hoje que até parece que eu estou na praia. Isso é muito bom. Assim você vai ficar animada para procurar, achar e contar dez coisas do mar. Opa, opa, opa. Posso começar? Assim que o relógio funcionar. Atenção, já. Já, já, já. Uau! Achei três coisas do mar, moço. Uma colcha do mar. Uma estrela do mar. Um caramujo. Muito bom. Mas será que você consegue encontrar outras coisas do mar antes do relógio parar? Consigo sim. Fácil. Eu vou dar um mergulhão. Chuuu! Uau! Um siri. Um cavalo marinho. Ah! Um polvo. Você está muito esperta hoje, Bel. Mas nós queremos dez coisas do mar. Está lembrada? Sim, sim, sim. Eu vou buscar mais agora. Calma, moço. Um golfinho. Um golfinho. Ah! Um peixinho. Um peixinho. Um peixinho. Um peixinho. Ai, que medo. Um tubarão. Bel! Bel! O tempo está acabando. Calma, moço. Calma. O que é isso, Bel? Um saquinho? Saquinho não é do mar. O saquinho não, mas só o é Muito bem, Bel, acertou mais uma vez Só falta contar Então, vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez E agora, o grande prêmio da Bel Dez beijocas Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez beijocas Olha a fruta Saborosa a fruta Oi, moça bonita, um moranguinho pra você Tenha um bom dia Olha a fruta Frutas deliciosas, frutas saborosas Olha a fruta Ai, puxa Olha a fruta Quem vai querer, quem vai querer uma fruta Eu quero, Garibaldo, eu quero uma fruta Eu tô com muita fome Muito bem, Bel Então, veja, eu tenho saborosos morangos Eu tenho apetitosas pitangas E eu tenho deliciosas cerejas Nossa É tanta fruta bonita que fica até difícil de escolher uma só Eu tô com tanta fome de fruta Ora, ora, Bel Eu acho que vai ficar mais fácil se você provar alguma das frutas Fique à vontade, prove uma fruta Vou escolher o morango Então, Bel, então Está bom, Bel? Hum, delicioso, Garibaldo Muito bem, Bel Então agora você vai levar uma caça do nosso delicioso morango, é isso? É Bom, o morango estava uma delícia mesmo, sabe? Mas eu ainda estou meio indecisa Posso experimentar outra fruta antes de escolher? Posso, posso? Claro que sim, Bel Fique à vontade Pode ficar à vontade Hum, deixe-me Ah Já sei Vou escolher a pitanga Hum 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 É, e como está a apetitosa pitanga, Bel? Hum 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 Estava apetitosa mesmo, sabe, Garibaldo? Mas eu ainda não decidi que fruta eu vou escolher, não decidi não Ah, é, Bel? Então, então prove mais uma, Bel Puxa Posso mesmo? É claro, Bel Hum 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 É, então, Bel, o que você achou da deliciosa cereja? Hum 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 Puxa, Garibaldo Hum Ela estava deliciosa Hum Muito bem, Bel Então, agora você já deve escolher, não é? É, você vai preferir uma caixa do nosso delicioso morango Da nossa apetitosa pitanga Ou da nossa saborosa cereja, hein? Puxa, Garibaldo É muito difícil, sabe? Todas são tão gostosas Deliciosa Deliciosa Então, Bel, Bel, então agora eu acho que já deu pra você escolher, você vai querer uma caixa do nosso delicioso morango, da nossa apetitosa pitanga ou da nossa saborosa cereja? Nham, nham, nham Sabe, Garibaldo, nenhuma das três Hã? É, 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 nenhuma? Como assim, nenhuma? Ah, eu adorei todas elas, sabe? Mas, sabe o que que é, Garibaldo? Eu não sei o que aconteceu comigo De repente, a minha fome passou Por que será, hein? Tchau, Garibaldo Oi, meu nome é Yasmin e eu tenho cinco anos Hoje, eu e as minhas primas ajudamos a fazer uma cuca A cuca é um bolo bem delicioso Pra fazer a cuca precisa Leite, ovos, açúcar, manteiga, farinha, banha, água, sal, as bananas e raspas de limão Depois, mistura bem a massa Nós fizemos a farofa que vai em cima da cuca Depois, a gente vai levar as cucas no forno à lenha O cheiro da cuca se espalha pelo todo o roncho Enquanto que a cuca não fica pronto, nós vamos brincar Minhas avós estão tirando a cuca do forno Pessoal, pessoal! O Elmo vem vindo! Oba! Vila César Bem-vindo ao mundo de Elmo Elmo está muito feliz em ver você E a Dorothy também está Diz um oi, Dorothy Adivinha o que Elmo está pensando hoje? Oi, oi, oi Pessoal, tudo bem? Oi, tudo bem, gente? Olá Elmo, meu rapaz! Oi, Elmo, oi, Pedro Oi, Groover Amigos Oi, Elmo Oi, 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 Paulo Viu, esses são os amiguinhos do Elmo E você, você aí também é amigo do Elmo E Elmo é seu amigo Vamos! Amigos! Dóra-te, amiga do Elmo E minha pedra de estimação, Pedrita, é minha amiga Tchau, Elmo Peraí, peraí, peraí Oi, Pedrita, é uma pedra A Dorothy estava pensando em amigos também E veja, veja, veja Tem um amiguinho brincando com ela O que foi? O que foi, Dorothy? Ah, está bem, está bem Dorothy tem uma pergunta Como é que se reveza com um amigo? Ah, boa pergunta, hein, Dorothy Vamos perguntar ao Sr. Nunes Sr. Nunes! Rolo, pode ser amigo e subir, por favor? Ah, você foi um amigo legal, Rolo Ah, oi, Sr. Nunes, oi A Dorothy tem uma pergunta Como é que se reveza com um amigo? É, Sr. Nunes, como você se reveza? Quem está chamando? Quem é ela? É a irmã do Sr. Nunes, a Srta. Nunes Oi, eu conheço ela Sr. Nunes Ela é sua irmã e sua amiga, né? Então, como você se reveza com um amigo? Nossa, olha só Agora podem se revezar no balanço Não, assim não Revezem, Sr. Nunes e Srta. Nunes Sr. Nunes Sr. Nunes Revezem Srta. Nunes Cheguem mais perto Isso não é revezar Tentem de novo Revezem-se no balanço Uma pessoa depois a outra Uma pessoa Agora eles se entenderam Ele limpou pra ela Ele é um bom amigo Muito bem Opa! Não, espera! Você está bem, Srta. Nunes? Dividir é legal, mas isso não é revezar Senhorita Nunes Srta. Nunes, cheguem mais perto Revezar é quando uma pessoa balança e a outra pessoa espera Ou então empurra Entenderam agora? Tentem de novo Peguem o balanço Pronto, agora revezem Vocês conseguem, Srta. Nunes Ah, isso! É a vez da Srta. Nunes Isso mesmo, muito bem! Agora é a vez do Sr. Nunes Corre! Isso! Vocês conseguiram! Conseguiram! Isso é revezar Ai, a Srta. Nunes de novo Eles gostaram de revezar Ai, esses Nunes sabem mesmo balançar O que foi, Dorothy? Ah, tá bem Dorothy quer perguntar Pra outras pessoas Como você se reveza com um amigo? Oi, Dorothy É assim que eu e meu amigo Gilson Nos revezamos para segurar meu coelhinho É a minha vez agora Agora é a sua vez, Gilson Veja como revezamos com este binóculo, Dorothy Veja, é uma borboleta Agora é minha vez, Dorothy É, uma borboleta Obrigado, pessoal Ah, e obrigado, Dorothy Agora a Elmo vai perguntar a um bebê Puxa, dois bebês Uma bebê e seu amiguinho bebê Bebê, como você reveza com seu amigo? Obrigado, hein, bebê Ah, e obrigado a você também, bebê Ai, ai, esses bebês Ah, e agora Minha amiga Pedrita e eu nos revezamos Olha, minha vez, Pedrita Vrum, vrum Ai, ai Agora é a sua vez, Pedrita Vrum, vrum Ah, muito bom, é Tchau, Elmo Peraí, mas Zoe é uma pedra Ai, ai Onde é que Elmo estava? Ah, eu lembrei E agora Elmo tem uma pergunta pra Ah, 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 ah Você É, você Quantos amigos cabem neste barco? Vamos contar pra saber Todos a bordo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Puxa, nove Nove amigos Corremos um barco Opa, e um canguru Não, não balance o barco Oh, bom boiás Isso é o que Elmo chamaria de uma amizade passageira Entenderam? Passageira Ai, puxa Puxa, se esse canguru pode ser um amigo Elmo quer saber quem mais pode ser amigo Caveta Puxa Todos estão tão amigos hoje Caveta quer ser amiguinha Um bolo de aniversário pode ser amigo? Não Mas você pode comer bolo de aniversário com os amigos Um balão pode ser amigo? Não Mas você pode dar um balão pra um amigo Um bombeiro pode ser amigo? Sim Uma planta pode ser uma amiga? Às vezes Talvez Principalmente se for ofendido Eu sou o amigo Isso não é adorável Obrigado, Gaveta A amiga do Elmo e Rebeca Também tem uma amiga com quem gosta muito de brincar E ela contou tudinho, tudinho pro Elmo Minha amiga Nicole mora na casa ao lado E ontem ela veio brincar comigo Primeiro fizemos umas bijuterias com miçangas Nós adoramos colares Depois olhamos um livro sobre o espaço Nós duas gostamos de exploração espacial Depois ficamos com fome Então entramos pra lanchar Nós duas queríamos banana Mas só tinha uma banana na fruteira Então dividimos Nós duas amamos banana Depois nós fomos à biblioteca com a minha mãe pra devolver os livros Eu carreguei os livros E minha amiga Nicole abriu a porta Agora pega Então, depois da biblioteca, brincamos de bola Diego chegou e perguntou se podia brincar com a gente E dissemos, claro Eu me diverti muito brincando com os meus amigos Puxa, Rebeca tem grandes amigos Agora a Elmo quer aprender ainda mais sobre amigos Como podemos descobrir ainda mais? Nós podemos ver o canal dos amigos na TV Ai, TV, onde é que você vai? Você não tá sendo muito amiga Volte aqui, TV Vem cá Isso é ser amiga Pode ligar, TV Bem-vindo ao canal dos amigos Este é o início de uma linda amizade E agora o canal dos amigos apresenta A amigona Eu adoro fazer amigos Quer fazer novos amigos? Bem, é assim que se faz Estenda sua mão e diga olá Olá Você pode conhecer alguém igualzinho a você Olá As mãos assim eu quero apertar E vou novos amigos conquistar Ei! Ah, eu amo beisebol jogar Nossa, eu não acredito nisso Eu amo beisebol também Eu também Como vai? E as novas? Como vai essa força? E quando conheço alguém tenho vontade de mugir? Não! Se você é tímido, pra mim tá tudo bem Vamos lá, estenda a mão Fazer amigos faz tão bem Estenda sua mão e diga olá Fazer amigos é lindo e eu sei que vai gostar O seu amigo também quer o ser Então estenda sua mão, vamos lá Venha meu amigo brincar Estenda sua mão e diga olá E a seguir no canal dos amigos dois grandes filmes de amizade Fecha disso, companheiro, seguido de Amigos Pra Valer Obrigado, quer ver? Agora Elmo quer saber ainda mais sobre amigos Mas como? Oi Elmo Oi, Zoe Você quer falar com uma amiga? Ah, isso, 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 isso Elmo pode falar com sua amiguinha Zoe Ah, não Você pode falar com a Pedrita Mas, mas, mas Zoe é amiga de Elmo, não Pedrita Ah, por que não? Porque é uma pedra Ah, eu sei Mas, Elmo Você pode ter diferentes tipos de amigos Inclusive pedras Mas, Zoe Elmo não pode ser bom Olha, olha, olha A Pedrita está imaginando que Elmo é uma pedra Elmo não está acreditando Tudo bem, Elmo Elmo quer ser amigo de Elmo Pedra Mas Elmo Pedra é uma pedra E vai, nós podemos ser amigos Senta a sua mão e diga olá Eu ou Pedro canta Vão ser amigos é lindo e eu sei que vai gostar O seu amigo também quero ser Então estenda a sua mão, vamos lá Venha meu amigo brincar Estenda a sua mão e diga olá 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 Obrigada Pedrita A Pedrita não tem uma grande imaginação É uma pedra É uma Dora Amigos E a Dorothy também E é por isso que a Dorothy quer que a gente cante A Canção dos Amigos E o amigo da Dorothy também A Pedrita adora essa canção A Canção dos Amigos Eu adoro essa canção Adoro Então, canta com o Elmo Amigos, amigos Isso, amigos Amigos, amigos Amigos, 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 amigos! Amigos, 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 amigos! Amigos, 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 amigos! Oi! Eu recebi uma carta. Sabe de quem? Do Groover. Ele está me contando novidades do lugar onde ele está viajando. Você ficou curioso? Ah! Então veja tudo agora! Viagens de Groover! Vila Sésamo! Que falta de consideração cadê todo mundo, hein? Oh, pessoal! Sou eu, o seu fofíssimo e feupudo amigo Groover! Eu vim dançando da Rússia até aqui e vão por mim! Ah! Haja pé pra dar conta disso tudo! Ah! Ah! Vou ter de lavar isso depois! Vocês devem estar pensando... Por quê? Por que o Groover veio dançando lá da Rússia? Afinal, a Rússia é muito, muito longe da Vila Sésamo! Por que dançar se a gente pode pegar um táxi? Pois eu vou contar! Pensando bem, pra que contar se eu posso mostrar? Como diz o ditado, uma imagem vale mais do que mil passos de dança. O que foi que eu falei? Solte o filme, ô Lincoln! Ah! Esse é o meu amigo Misha! Oi, Misha! Na Rússia, meu amigo Misha faz aula de dança. A turma estava cheia de meninos e meninas russos, todos querendo aprender uma excelente dança russa. Primeiro, eles aprenderam a mexer os pés. Calcanhar ponta, calcanhar ponta. Pula, pula, pula. Vamos lá, pessoal! Pula, pula. Uh! Que exercício, hein? Vá, Misha! Vá, Misha! Minha mãe diz que isso se chama coreografia. O professor ensinou para Misha a girar no ritmo da música. O Misha juntou todos os passos que ele aprendeu em uma dança. Dança, Misha! Dança! O Misha também inventou seus próprios passos. No fim, Misha estava pronto para dançar com o par. Eles não são o máximo. Morram de inveja, Fred e Ginger! Todos amaram a dança do Misha. Dozvidane, Misha! Esta é pra vocês da Rússia com amor. Ah! E agora já sabem porque o seu felpudo amigo Groover veio dançando da Rússia. Porque eu queria treinar a dança que o Misha me ensinou. Na verdade, eu acho que vou treinar mais um pouquinho agora. Querem me acompanhar? Vamos dançar! Junta, pula, junta, pula. Gira, 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 gira. Eles são alguns amigos da Rússia. Eu acho que nós vamos dançando de volta para a Rússia. A gente vai até lá sim, gente! Dozvidane! A gente vai até lá. A gente vai até lá, gente! Calibaldum, vamos brincar de alguma coisa juntos? Vamos sim, Bel. Do que você quer brincar? De pular corda, de amarelinha, de cantar, de esconder, de achar, de imitar, de pular corda de novo. Bel, um minutinho só. A gente vai brincar com toda a turma agora mesmo, na Vila Sésamo. Eba! Vila Sésamo. Oi, amiguinho. Que bom que você está aqui. Porque nós vamos brincar de Enio Mandou sobre o tema comida. Você quer brincar, Beto? Não, obrigado, Enio. Eu vou ficar aqui olhando se você não se importar. Claro, sem problemas. Bem, então vamos lá. Faça o que o Enio mandar. Enio Mandou fazer de conta que é um fio de espaguete. Todo molenga. Vamos lá. Mole, 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 mole. Mole, 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 mole. Balance a cabeça. Balance os braços. Balance o corpo inteiro. É, é um fio de espaguete, é? Mole, 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 mole. Mole, mole, mole. Balance, balance, balance. Ele, para com isso, para com isso. Balance, 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 balance. Balance, balance, balance. Ei, Beto. Você é um ótimo fio de espaguete, Beto. Como assim? Eu não estou balançando. Eu estou parado aqui. É porque você é um tipo diferente de espaguete, Beto. Você é um fio de espaguete que ainda está na caixa, Beto. Não está cozida ainda. Pronto para a próxima? Está bem. Ele mandou fingir que é pretzel. Começa a se contorcer, todo mundo bem contorcidinho. Vamos lá. Contor-se o pescoço, contor-se os braços. Vá se contorcendo. Fija que é um pretzel. Imitando um pretzel. Você é um pretzel, quem diga? Eu sou um pretzel, Beto. Enio é um pretzel. Está imitando também um pretzel? O pretzel é todo torcidinho. Ei, Beto, você é um grande pretzel também. Do que você está falando, Enio? Eu já lhe disse, estou parado aqui. Simplesmente isso, estou parado aqui, entendeu? É, só que você é um tipo diferente de pretzel, Beto. Em vez do pretzel torcido, você é um daqueles que vem em palito, bem durinho. Está bem, está bem. Já entendi o que você está fazendo, Enio. Mesmo que eu fique aqui parado olhando. De algum jeito, de algum jeito, eu vou fazer parte da brincadeira. É isso que está dizendo, Enio. É isso que está dizendo. Ah, é sim, Beto. É, é isso. É, por favor, Beto. Você está indo muito bem nessa brincadeira. É. Vamos lá. Está bem, está bem. Vamos, amigo. É, eu sei uma. Isso. É. Ah, Beto mandou imitar um picolé. Isso, um picolé. É, um picolé. Fique parado aí, como eu. Com os braços de lado, imite um picolé. É, imite um picolé. Olha, até que é divertido imitar um picolé. Acho que eu sou um picolé sabor limão. E você, Enio, qual é o... Enio? Enio. Estou aqui embaixo, Beto. Enio, era para você imitar um picolé? Eu sou um picolé, Beto. Então, o que está fazendo aí no chão? Eu sou um tipo diferente de picolé. Derretido. Ei, você é um ótimo picolé derretido também, Beto. Eu vou pegar o esfregão, Beto. Há dias em que o céu está nublado E tudo vai muito mal Eu grito para as pessoas vão embora E as pessoas dizem tchau, tchau Quando tudo está bem bagunçado Eu gosto de montar A diversão está bem longe Eu canto esta canção Estou feliz Estou feliz Porque estou triste Estou feliz Zangado estou Se estou zangado Este é meu jeito Pois é assim Que eu sou Há dias em que o céu Está chuvoso E tudo vai muito mal Eu digo assim Para as nuvens no céu Não me deem Tchau, tchau Meus pés Pesam na lama Eu gosto de montar A diversão está bem longe E eu canto esta canção Estou feliz Estou feliz Porque estou triste Estou feliz Estou feliz Zangado estou Estou zangado Este é o meu jeito Pois é assim Que eu sou Todo mundo cantando Estou feliz Porque estou triste Estou feliz Estou feliz Zangado estou Estou zangado Estou feliz É o meu jeito Pois é assim Que eu sou Eu queria que todos os dias fossem assim Eu também, Oscar Ai, ai, ai Se vão para devastar Se os rabugentos dominariam É verdade É verdade É É sim Vamos jogar no computador Ora, olhem só isso Tem uma luva no varal de roupas Você sabia que as luvas vêm em pares como as meias? É verdade Vamos brincar de par perfeito com as luvas Vocês conseguem achar uma luva que seja igualzinho a que está pendurada no varal? Estamos procurando uma luva vermelha com desenho de floco de neve Hum Esta é azul com um boneco de neve Precisamos encontrar uma luva vermelha que tenha um floco de neve branco Vamos ver Vamos ver Vermelha Mas onde está o floco de neve? Talvez tenha derretido Onde será que esta meia está escondida? Será que está por aqui? Esta daqui é vermelha com um floco de neve Será que é ela? É Um par perfeito A próxima Uma luva filpuda marrom Estão vendo o par dela? Hum, que tal? Isto não é uma luva comum É a luva de bens baldoenio Boa pegada Agora, onde está a luva marrom que faz par? Hum, esta parece marrom e filpuda É um par perfeito Bem, mais um Agora, temos que procurar uma luvinha branca Ué, quem são estes? Eles são pequenos e brancos Mas são gatinhos e não luvinhas Perdemos nossas luvas Ah, tadinhos dos gatinhos Ei, falando em luvas perdidas Cadê aquela luva branca que nós estamos procurando? Hum, talvez seja esta Que é ela? Formamos um par perfeito E agora É hora do desfile dos pares perfeitos Três pares de luvas Três gatinhos sem luvas Ei, gatinhos, podem pegar Obrigado É, depois eu alcanço vocês Brinquem comigo, brinquem comigo Pule Brinquem comigo, brinquem comigo Pulo Brinquem comigo, brinquem comigo Pule Sabem, da maior, Elmo e eu Vamos começar a estudar na escola do Monstro de Duas Cabeças hoje Tela e Elmo vão começar a aprender com o Monstro de Duas Cabeças Olha isto, estamos com o nosso uniforme Monstro de Duas Cabeças Bonitão, né? E também Os nossos lápis Monstro de Duas Cabeças Monstro de Céu Olha só Olha só Ah Hê, hê, hê Escuta só Acho que estou ouvindo o nosso professor Monstro de Duas Cabeças agora Bom dia, professor! Bom dia, professor! Nós não falamos direito. Vamos falar do jeito que eles falam agora. Ah, tá bem, tá bem. Bom dia, professor! Vai, 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 vai! Acho que é... N começou... Acho que é. Para a próxima, ist beschäft속? Vai! Ah, tá bem, tá bem, já sei, já sei, já sei, peraí, 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 peraí. Nós conseguimos, pode ter, nós conseguimos, ah, que legal. Conseguimos, conseguimos. Ah, tá, 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 escolher livro, escuta, oh, Telly, é um ator assim, Monstro de Duas Cabeças na escola do Monstro de Duas Cabeças. Que tal, que tal, este livro aqui? Ah, esse aí é bom, é bom, é muito bom, muito bom, Telly, eu gostei, gostei. Eu gosto deste livro, eu gosto muito dele. Muito bom ele, é muito bom. Ah, tá, 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 tá Lá, 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 lá. Lá, lá. Lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Ceiba aí, Thought Who? Checa aí, Tha. Tá,세�идam? Vai. Minha cor predileta é laranja Minha cor predileta é cinza Minha cor predileta é rosa Minha cor predileta é azul Não, 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 esperem, eu mudei de ideia Minha cor predileta é turquesa Não, esperem um minuto, eu gosto de lilás, mas também gosto de roxo Ou verde azulado ou da cor caqui Qual é sua cor predileta? Oi, Enio Olá, Beto Deu visto e você vai sair? Ah, é verdade, Beto Está vestido por frio? Estou mesmo, e também estou vestido para uma outra coisa, Beto Estou vestido para um jogo de adivinhação que eu acabei de inventar Você quer brincar de um jogo de adivinhação comigo? Não Está bem, ele é assim, Beto Você tem que adivinhar o que tem dentro das minhas luvas, Beto Dentro das minhas luvas Dentro das suas luvas? Eu não quero brincar Pense bem, Beto, pense direito, se esporte O que tem dentro das minhas luvas Suas mãos, as suas mãos estão dentro das suas luvas, está bem, Enio? Minhas mãos? Vamos ver se você acertou Oh, olha só, Beto Você acertou As minhas mãos estão dentro das minhas luvas Muito bem, você acertou a primeira, Beto Agora, a segunda é O que tem dentro da minha manga, Beto Eu não quero brincar disso O que tem dentro da minha manga, pense bem, Beto Essa é moleza, Enio? Pense, pense que essa não é moleza O seu braço O seu braço Hein, meu braço? Você disse meu braço Eu disse o seu braço, qualquer um diria Pois então, vamos conferir Você acertou, Beto O meu braço está bem aqui dentro Agora vai ficar mais difícil, Beto O que tem embaixo do meu cachecol Seu pescoço Embaixo do meu cachecol, Beto O meu pescoço Seu pescoço Meu pescoço, você disse Está bem, vamos ver Olha só, você acertou de novo, Beto É o meu pescoço mesmo, Beto Mas agora tem uma bem mais difícil, Beto Bem, o que eu tenho... Suas orelhas Suas orelhas estão embaixo dos protetores Embaixo dos protetores de orelhas estão as minhas orelhas Parabéns, Beto Você já sabia a resposta antes mesmo de eu fazer a pergunta Mas, Beto Esta é a mais difícil de todas Sua cabeça Beto O que tem dentro do meu gorro? Não é sua cabeça, não sei Não vale espiar, Beto O que tem dentro do meu gorro? E como é que eu vou saber? Não é para você saber, é para você adivinhar Adivinhe O que tem dentro do meu gorro? Não sei, pode ser um lenço Não, adivinhe de novo Uma maçã Não, adivinhe de novo O seu, o seu, o seu, o seu patinho de borracha Não, o patinho de borracha não está aqui dentro O patinho está lá atrás O que tem dentro do meu gorro, Beto? Também, não sei, não sei Um cordão, uma foto Uma foto do Sr. Rogers Uma foto do Sr. Rogers? Sei lá, sei lá o que eu desisto Você desiste? Sim Então quer dizer que você desiste de uma vez por todas, Beto? Sim, sim, sim Não tem nada dentro do meu gorro, Beto Se tivesse alguma coisa aqui dentro Eu não conseguiria colocá-lo na cabeça O pessoal Sou eu, Groover Sou eu, Groover Vocês ouviram isso? Vocês ouviram isso? Isto é um eco Eco Um eco é um som que se repete É o mesmo som que vem logo em seguida do primeiro som É meio difícil de explicar, então Dois amigos vão cantar sobre o eco E depois nós experimentamos Combinado? Combinado Cantem o que eu canto Depois de mim Sejam meu eco Cantem assim Tralala Tralala Mimimi Mimimi Três mafagafos Três mafagafos Seja o eco Seja o eco Seja o eco Cante e vamos lá Cante e vamos lá Imite o chefe Não pare de cantar Não pare de cantar Agora a nossa voz Será que você pode ser o meu eco? Eu gostaria muito Cantem o que eu canto Cantem o que eu canto Depois de mim Sejam o meu eco Cantem assim Cantem Tralala Mimimi Mimimi Seja o meu eco Seja o meu eco Seja o meu eco Seja o meu eco Cante e vamos lá Cante e vamos lá Imite o chefe Não pare de cantar Poxa ficou muito legal Poxa ficou muito legal Poxa ficou muito legal Foi muito divertido Ei pessoal E se nós mandássemos tchau Com um eco Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos dizer tchau Vamos dizer tchau Cante o que eu canto e dê Tchau assim Tchau Tchau Vila Césamo Um, dois, três É vila cesamo É vila sésamo É vila césamo Canipardo Canipardo É vila césamo evolutionary Televila e Canibaldo Veja Eu estou ensaiando novos passos para a nossa música. É vilacê-tamô. Que tal? Você inventou essa dança, hein? Essa nova música? É, estou inventando agora. Ah, puxa! Deixe-me ver de novo. É assim. É vilacê-tamô. Eu também quero fazer isso, Garibaldi. Me ensine. Muito bem. Então agora nós vamos ensaiar juntos. Está bem? Está bem. Um, dois, três. É vilacê-tamô. É vilacê-tamô. É vilacê-tamô. Faça com a gente. É vilacê-tamô. Pessoal, até a próxima vez. Onde, Garibaldi? Ih, está todo concentrado. Na vilacê-tamô. É vilacê-tamô. É vilacê-tamô. Obrigado.